Senhor Presidente Marcos da Rosa, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha aqui, muito boa tarde. Eu quero dizer para vossas excelências que eu não tenho medo de cara feia, vereador Beto. Não tenho medo de cara feia, não tenho medo de ameaças, não adianta me ameaçar dizer que vai me dar tiro. Eu não venho para cá para ser ameaçado de levar tiro de funcionário da casa. Não vou me intimidar de continuar fazendo o meu trabalho, de mostrar para a sociedade aquilo que efetivamente acontece nesse parlamento e também na Prefeitura Municipal de Blumenau. Não vou me furtar. Eu não tenho medo, não tenho medo de ameaças. Acho isso, vereador Jefferson Forrest, um crime, um crime. Ameaçar um parlamentar de 5.400 votos, de que se ele continuar falando da transferência da Câmara para um outro prédio, ele vai levar um tiro. Isso aí, senhor vereador Fábio Fiedler, vereador Célio Dias, vereador Marcos da Rosa, isso aí é coisa de Nordeste, coisa de Alagoas, vereador Adriano Pereira. Coisa de Alagoas. A corrupção tem que acabar nesse país, tem que acabar de verdade. E a corrupção não é só desviar dinheiro, não. A corrupção não é só roubar dinheiro público. A corrupção é trocar esse parlamento aqui, esse microfone aqui, por cargos comissionados, por salários na Prefeitura, por salários de diretores. 8 mil, 10 mil reais ganha um diretor aqui nessa casa. A corrupção não é só de ir botar dinheiro no bolso. A corrupção é calar as vozes, as vozes que precisam alertar a população do que ela vem passando. E é verdade, senhores vereadores, nós não estamos preparados para o contraditório. Nós não estamos preparados para o contraditório. ninguém quer ouvir o debate, ninguém quer sair para o confronto, porque está acostumado a dizer amém. Como dizem amém constantemente para o prefeito municipal nessa casa. Eu não venho para cá para ser ameaçado de levar tiro. E ameaçado de levar tiro, porque não tenho comissionados aqui, porque não tenho comissionados do governo, porque não dependo do dinheiro da Câmara para sobreviver e para tratar minha família, porque nem quero cargos do governo. Prefiro ter a liberdade de falar. Gente que mamou 30 anos nas tetas do poder público. Quem construiu um prédio com dinheiro que não se sabe de onde? Senhores, uma ameaça de tiro. Ameaça de tiro. Se continuar falando da transferência da Câmara de Vereadores. Confesso que eu fiquei... Nos deixa até sem palavras. A gente fica... Eu fico pasmo. Pasmo. Agora vou registrar aqui. Não tenho medo de cara feia. Não tenho medo de ameaças. Vou continuar fazendo meu trabalho como tem que ser feito. Vou sair daqui e vou lá na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Vou arrolar as testemunhas que ouviram. Vou ver as imagens na televisão. Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Quero avisar para a minha esposa que está em casa, para o meu filho que está em casa, de que aqui tem um homem de coragem. Aqui tem um homem de coragem. Que não tem rabo preso e não deve nada para ninguém, vereador Fábio Fidler. Não deve nada para ninguém. Nunca respondeu um processo criminal. Nunca respondeu um processo cível. Nunca respondeu um processo que foi condenado na OAB, vereador Fábio Fidler. Nunca. Então, não tenho medo de cara feia. E isso que aconteceu aqui na casa hoje, vereador Sérgio Dias, será objeto de debate muito aqui. Muito. E lá na delegacia também. Já roubaram a minha coma de campanha armado. Roubaram a minha coma de campanha armado. Já tem gente respondendo processo por assalto. Roubaram o meu material de campanha armados. O Ministério Público já denunciou gente por assalto. Gente que teve cargo aqui nessa casa. Nomeado pelo atual presidente. Assaltante nomeado pelo atual presidente. Uma parte do novo, vereador. Simples, só para concluir. Então, não dá para suportar. Não dá mais. E eu vou dizer, vou continuar fazendo meu trabalho aqui. Vou continuar fazendo meu trabalho aqui. Meus 5.400 eleitores podem acreditar que eles vão continuar na mesma linha. Na mesma linha. Doa quem doer. Doa quem doer. Vereador Wanderlei de Oliveira. Com a palavra em uma parte, vereador Wanderlei de Oliveira. Vereador Ivan, até para que V. Exª tenha o tempo de respirar, infelizmente eu acompanhei essa situação de hoje aqui, mas quero ratificar a V. Exª que ainda na tarde de hoje, enquanto vereador, enquanto presidente do Conselho de Ética desta Casa, ainda estou trabalhando no encaminhamento nessa situação, até porque, neste ano, já disse isso e vou reforçar aqui na tribuna, este período deste ano, com esta direção desta Casa, nós estamos passando por situações muito constrangedoras dentro desta Casa. V. Exª passou, eu passei, e na tarde de hoje eu vou dar algum encaminhamento, até porque já fiz o registro na tribuna desta Casa há dias atrás. Então, na tarde, deveria estar a presidência desta Casa, sob pena de prevaricação, para a tomada de algumas medidas para a segurança dos mandatos nesta Casa. Não me importa quem é o mandatário, para a segurança pessoal, física e dos mandatários desta Casa, porque é inconcebível que nós estejamos passando por situações desta natureza. Parabéns a V. Exª. Obrigado, vereador Wanderlei. V. Exª, que é um exemplo de parlamentar. Um exemplo de parlamentar, um exemplo de homem público, um exemplo de cidadão, é a garantia de que a gente vai poder continuar fazendo o que aqueles 5.400 eleitores que me colocaram aqui gostariam de me ver fazendo. Sr. Presidente, se puder me dar três minutos, que eu tinha um tema para mostrar. Mais três minutos, concedidos. Obrigado, vereador. Senhores, a reportagem do Jornal de Santa Catarina, sobre a mais esquerda, que colocou o prefeito João Paulo e o prefeito Napoleão no debate, o prefeito Napoleão foi de uma covardia com o prefeito João Paulo Kleinobim, porque eu não podia deixar de registrar isso. O prefeito Napoleão foi de uma covardia com o prefeito João Paulo Kleinobim no processo da mais esquerda, tentando criar um problema para o ex-prefeito, diante da sua ineficiência de resolver o problema. Foi triste. Triste. Então, eu quero me solidarizar aqui com esse prefeito João Paulo Kleinobim, que também tem sido vitimado nesse processo. Vitimado. O prefeito Napoleão não conseguiu fazer e tem vitimado o ex-prefeito nesse processo da mais esquerda. Então, que é um ato de covardia, esse debate da mais esquerda, como tem feito o atual governo com relação ao ex-prefeito João Paulo Kleinobim. Dito isso, eu gostaria de soltar uma imagem do transporte coletivo. O transporte coletivo tem sido um problema na cidade. Nós estamos, junto com o vereador Robinho, junto com o vereador Robinho na Comissão de Transportes, o vereador Mantal também, não é, vereador Mantal? Trabalhando na questão dos números do transporte coletivo. A comissão tem trabalhado muito nesses dados. E eu preparei aqui um quadro, para vossas excelências, do transporte coletivo. O transporte coletivo, ele diminuiu, senhores, o número de passageiros em 15,53% nos últimos três anos. Nos últimos três anos, a queda de pessoas circulando dentro do transporte coletivo é de 15,53%. Eu observei assim, a renda das empresas, o número de passageiros transportados e a queda mensal. Então, em 2012, 36 milhões com 111 mil a média. Depois, em 2013, 35 milhões com 97 mil a média. Em 2014, baixou para 34 milhões, com 93,150 a média. E agora, nós vamos fechar o ano, aproximadamente, com 31,4 milhões na conta das empresas. Com uma média de passageiros de 86 mil. Ou seja, o vereador Fábio Fito, vossa excelência, que é um excelente administrador, pode observar que a gente teve uma queda, a gente tem tido uma queda de quase 200 mil passageiros por ano no transporte coletivo. E a queda significativa de receita das empresas. Então, eu quero convidar aquele grupo gestor, a Câmara Técnica, que está criando esse... está discutindo a questão do CETERB, que observe esses dados, que eles foram construídos para poder auxiliar a Câmara Técnica, também o CETERB, também as pessoas envolvidas nesse problema, que se avizinha da empresa Nossa Senhora da Glória, dizem que nem o fundo do sindicato, o vereador Vanderlei, que é ligado ao sindicato, tem sido repassado. A DICAV recolheu um ônibus agora, o 1383, está retido lá na DICAV, porque a empresa não pagou os pneus dos ônibus. Então, o problema da Glória é um processo que me carece de muita atenção. Estou tentando ajudar a construir. E também uma outra imagem que preparei para vossas excelências, que a gente tem recebido muita reclamação, não sou eu, só que falei. O vereador Adriano já falou, o vereador Jefferson Forrest falou, o vereador Adriano, o vereador Becker, o vereador Beto, da questão da ponte da Rui Barbosa. O pessoal da Garcia está lá. Olha como tem gente trabalhando na ponte da Rui Barbosa. Pedir para o pessoal, o pessoal todo que está trabalhando aí, para esse pessoal fazer o máximo possível, acelerar essa obra, agradecer o número de pessoas que estão aí, líder do governo, esse número de gente que está trabalhando na obra, agradecer a esses trabalhadores, todo mundo de capacete, carrinho de mão, todo mundo correndo atrás para construir a ponte da Rui Barbosa. Então, muito bacana, eu sei que quero parabenizar a grande quantidade de trabalhadores na ponte do Rui Barbosa. Muito obrigado, seus vereadores. Obrigado. 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 Obrigado.